Olá boa tarde maldinhas aqui é FabulousFabs com vocês novamente e trago-vos aqui um vídeo curtinho mais bom Vou explicar como obter uma Steam Key absolutamente gratuita e basta já agora ficar aqui a página do Fabio FabulousPlay no Facebook deixem lá um mega like pessoal se virem estamos com 76 gostos faltam 14 likes para chegarmos aos 100 vamos carregar com força com fé naquele like do Fabio para o FabulousGameplay e aqui estamos a minha página Ora então para obterem Steam Key basta virem este site que vou deixar o link aí em baixo Aqui está Login fazer o login com o Facebook E em principio se tudo correr bem iremos ter Exatamente já está a página Fazemos aqui o gosto Vamos partilhar Aqui está E como veem Temos aqui Temos aqui a nossa chave Vamos ver o que que é Ops Ops Ah ok Não conseguimos Então vamos aqui fazer isto assim Vamos aqui a nossa Steam Temos aqui Hmm Em Ah 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 Um Ah Vamos ver se a gente consegue... Não conseguimos copiá-la. E... Ops. Oh, Fabio e tal. Ora, aqui está. Não precisamos desta para nada. Vamos colocar aqui a nossa chave. Dei-me só um segundo para colocar a chave. E agora... O próximo. E aqui está o jogo. O Jonas Life. Não conheço, não tenho. Vamos ver o que é. Jonas Life. E pronto. Temos aqui o jogo. Muito simples, muito rápido. Pessoal, eu vou deixar aí os links em baixo. Não se esqueçam. Carreguem aí no... Não subscrever a página aqui do... Do Fabio's Gameplay. Apoiem aqui... Aqui o Fabio. E... Vamos ter aí mais... Vamos ter aí mais vídeos hoje. Por isso, fiquem atentos ao canal. Estou a pensar em trazer aí umas... Umas coisas... Interessantes. Por isso... Mega like no Facebook. Subscrevam aí na Facebook. No... No... No meu YouTube. Podem me seguir também no Twitter. At... Fabio's Play. Pá... Agradeço todo o vosso apoio até agora. E conto com vocês para muito mais pessoal. Bom... Boa tarde. Tenho um ótimo de... Obrigado.